Submundo, férias no hogar, 2008, Dom Alvará, 8125 Desperdejo o reflexo e não vejo uma missão Sou eu que escolho os meus caminhos ou então será Que sou manipulado por alguém que eu desconheço É este o meu destino, será este o que eu mereço Eu não sei, sei perguntas, desconheço respostas E o passado é um dado de fuga por mandar Para trás das costas tudo é incerto Até se eu não, o meu bem está esprável Tudo aquilo que conquistei jamais será desagradável Suoro muita lágrima nesta vida vou escondendo Pois ganho mais sorrindo do que chorando, sofrendo O barco não naufraga devido a determinação Pelos que remam por mim, mesmo em hora de aflição Sinto o brilho das estrelas por já ter sido fascinado Mas mais alto está o anjo por o qual sinto tranquilizado Que respeito aquela tira da fraqueza a sua força de vontade E que jamais me abandonou desde os 5 anos de idade Na amizade verdade que apenas tem fidelidade Com sinceridade determino o clima de fraternidade Razões por olhares que nem cheguei a conclusões Prespidadas, votadas, raras reflexões E não há nada mais porque trabalho honesto e duro Construo mapas no presente para saber o meu futuro Em margem de jota os timas não são para julgar Pois a moral nunca será elevada se evoluir de batamares E se a tua aumentar o dado com os peões Minha prece aí estará ao alcance de uma dor de leões Sem nunca pensar, sem ser sinal de mensagem Da parte de Deus e sinónimo de coragem Avanço do progresso, tendo como tesouro a fé Em qualquer transporte, seja vento ou seja marém Aquilo de que vos conheço é o que mais questiono mais conhecer As vezes que me pergunto se o ser humano para sofrer Mas não há resposta, ninguém sabe responder As pessoas que são tudo, menos aquilo que tentam ser Sem se compreender e nunca se aperceber Do mal que fazem querer ensinar sem antes aprender E a minha disposição já mudou conforme os ventes Mas agora está estável e aproveito todos os momentos que não me matem Mas metem cada vez mais forte Porque se o passado foi exato, o futuro é sinónimo de sorte Não sei o destino, jamais sabrei a questão Se tenho um trajeto para seguir em forma de missão As questões não favorecem, ficam por resolver Se alguém tiver dúvidas é preciso renascer para viver Nosso álbum de memórias são escudidos em suspense Se eu errar, alertem man, para que eu não avance E através do meu reflexo e espelhado Eu percebo que nesta vida sou mais um condenado A viver como todos os maiores sentimentos Aquilo que me privo, vivo em pensamentos man